Meus irmãos, a paz do Senhor, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, editado pela editora CPAD, lição de número 2, que está trazendo o título A Realidade do Deus da Bíblia. Agora, nós estamos estudando o segundo trimestre de 2024. Nesse trimestre está trazendo o tema O Padrão Bíblico para a Vida Cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. Nós já estudamos a lição de número 1, que trouxe o título A Realidade da Fé Cristã, abrindo aqui a introdução do segundo trimestre de 2024. E no próximo domingo, no dia 14 de abril de 2024, estaremos estudando a lição de número 2, que está trazendo o título A Realidade do Deus da Bíblia. Texto principal Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6 Resumo da lição A Bíblia Sagrada mostra a existência de Deus para o homem moderno. E o texto bíblico para essa lição está registrado em Salmos 19, versos de 1 a 4 e Romanos capítulo 1, versículo 18 a 20, que nos diz Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Porque no céu se manifesta a ira de Deus, porque do céu se manifesta a ira de Deus, sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Introdução A existência de um único Deus em três pessoas é um dos pilares do cristianismo. A partir dessa premissa, tudo o que veremos na sequência depende do entendimento de que Deus existe, que criou todas as coisas e se revelou a nós pela sua vontade. É o Senhor que dá origem à vida, organiza o mundo e tudo o que nele há. Ele também é o responsável pela criação do homem e da mulher, se revela de forma específica e nos apresenta em sua palavra o plano da salvação. Estudaremos essa lição acerca desse Deus e de sua revelação. No primeiro tópico, traz o título Deus e sua existência. No primeiro subtópico, Deus existe. No segundo subtópico, uma revelação geral. No terceiro subtópico, uma revelação específica. No segundo tópico, traz o título Ideias acerca da pessoa de Deus. No primeiro subtópico, ateísmo. No segundo subtópico, panteísmo. No terceiro subtópico, deísmo. No quarto subtópico, teísmo. Vindo para o livro de apoio, no capítulo de número dois, que está trazendo o título A Realidade do Deus da Bíblia, nos diz... Deus grandioso ser jamais criado. Princípio e fim não delimitam tua história. Excelso espírito, supremo e iluminado. Pai excelente, santo e puro em áurea glória. Como explicar-te a criatura que é tão breve, que escuraste da poeira esquecida? Mas adorar-te é o que se pode e o que se deve, na gratidão de quem do nada deste a vida. Nas vozes do cantor Oséias de Paula, na música Deus, que foi composta pelo compositor Edilson Fernandes. Introdução. As religiões do mundo costumam ser divididas em religiões politeístas e monoteístas. Enquanto naquela há uma pluralidade de deuses, nessa somente há espaço para um único Deus. O cristianismo é, por essência, uma fé monoteísta. A existência de um único Deus, em três pessoas, é um dos pilares do cristianismo. A partir dessa premissa, tudo o que veremos na sequência depende do entendimento de que Deus existe, que criou todas as coisas e que se revelou a nós pela sua vontade. É Deus que dá origem à vida. A todas as coisas organiza o mundo e tudo o que nele há. Ele também é o responsável pela criação do homem e da mulher. Esse Deus se revela de forma específica revelando o seu caráter, sua essência e sua vontade à humanidade e nos apresenta, em sua palavra, o plano da salvação. Acerca desse Deus e de sua revelação estudaremos neste capítulo. Primeiro tópico. Deus e sua existência. Primeiro subtópico. O Deus existe. A fé cristã se baseia na certeza da existência de Deus. A Bíblia em Gênesis no capítulo 1, versículo 1, deixa claro não somente a existência dele, mas igualmente o seu poder e a sua iniciativa por meio do ato da criação, quando nem mesmo o tempo ainda era contado. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse primeiro verso das escrituras nos mostra que o universo e o nosso planeta não são eternos, ou seja, que foram criados. Mostra também que houve uma atividade inicial dada por Deus para que tudo o que vemos viesse a existir. E mostra que a Bíblia não se preocupa em demonstrar a existência de Deus para pessoas que têm dúvidas. Na verdade, ela já parte do pressuposto de que Deus existe antes de tudo. Tudo o que vemos teve um começo e isso se deu pela vontade de Deus. Nada no mundo surgiu do acaso, do nada, pois o nada, nada cria. E para que não houvesse dúvidas acerca dessa realidade, Deus se descortinou a todos por meio de um processo inteligente, alcançável pelo entendimento humano chamado revelação. Esse debate é importante, pois da existência de Deus decorrem outros temas, como a sua revelação, seus planos, sua criação, sua vontade, e os últimos dias da humanidade nessa terra. Se Deus não existisse, se Deus não existe, não há que se falar de uma revelação que mostre que esse Deus é. Nem se pode determinar o que fez. Se não há Deus, não há que se estipular um padrão moral de conduta que seja absoluto para todas as culturas, pois qualquer forma de pensamento ou padrão moral que não seja estabelecido por Deus seria considerado válido se Deus não existe, ou se Deus não existisse. Segundo subtópico, o Deus criador mostrou, segundo subtópico, uma revelação geral. O Deus criador mostrou sua existência à humanidade por meio de sua criação, e essa revelação chamada de natural se baseia juntamente na certeza de que os atos criativos de Deus, ou seja, a sua obra, se manifestam na natureza, têm a capacidade de, mesmo de forma limitada, mostrar que o homem e o mundo tiveram a origem que não são frutos de um acidente cósmico ou resultado de uma ação de forças impessoais. É impossível que o homem decida negar intelectualmente a Deus e sua existência. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 18, declara que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Paulo deixa claro que há pessoas que deliberadamente reconhecem a existência de Deus, mas preferem negá-la e transformá-la em algo injusto. Esses homens são indesculpáveis. Romanos, capítulo 1, versículo 20, Por decidirem usar seus intelectos para rejeitar a Deus e sua justiça. Não se trata da aceitação de uma ideia filosófica ou de uma discussão acadêmica, pois a rejeição ao reconhecimento da existência de Deus é o primeiro passo para a prática da justiça. Poderíamos pensar que a rejeição intelectual a Deus e a sua revelação seriam vistas em ambientes de pouca possibilidade de instrução. Entretanto, Timothy Keller realça a seriedade do que vemos em nossos dias nos ambientes acadêmicos locais onde, em tese, as ideias poderiam ser debatidas com intenção. Os best-sellers de Richard Dawkins, Daniel Denner e Sam Harris partem do princípio de que a ciência em geral e a ciência evolucionista em particular tornaram desnecessária e obsoleta a crença em Deus. Dawkins fez a famosa afirmação de que, embora antes de Darwin, o ateísmo passa a ter sido embasado pela lógica. Darwin tornou possível ser um ateu intelectualmente realizado. Em Degas Delusion ele vai além. Defende que é impossível ser um pensador científico sério e nutrir crenças religiosas. Uma coisa exclui a outra. Para fundamentar essa tese, ele observa que um estudo em 1998 mostrou que apenas cerca de 7% dos cientistas americanos da Academia Nacional de Ciência acreditam em um Deus pessoal. Isso prova que quanto mais inteligente, racional e cientificamente orientado alguém for, menos capaz será de crer em Deus. tal fato teve tal fato deve nos chamar a atenção pois dos ambientes acadêmicos saem as grandes lideranças mundiais que posteriormente insistirão em desacreditar a Deus e sua palavra e a veracidade da fé cristã. Terceiro subtópico uma revelação específica. O homem comum ainda que esteja sob efeito do pecado não está invento de reconhecer que há um Deus que opera todas as coisas pela sua santa vontade e justiça. É possível ilustrar tal fato observando o caso dos habitantes da ilha de Malta para onde Paulo e os demais prisioneiros náufragos foram levados por Deus para que se aquecessem do frio os nativos da ilha chamados por Lucas de Bárbaros acenderam a grande fogueira para os náufragos por causa do frio e da chuva. Paulo reconhece algumas recolhe algumas vides e é picado por uma cobra venenosa motivo pelo qual os habitantes da ilha concluem certamente esse homem é homicida visto como escapando do mar a justiça não o deixa viver Atos capítulo 28 versículo 4 Aqueles homens não conheciam o Deus revelado nas escrituras mas sabiam que há uma justiça divina que não deixa escapar do seu ato aquele que pratica o mal graças àquele evento os habitantes da ilha de Malta puderam ouvir o evangelho pois Paulo foi livrado por Deus da morte não há como negar que a consciência tem um poder incrível de influência na forma de pensar do homem ainda que esse possa ignorar seus avisos ela é o juiz interior que nos julga de acordo com nossos feitos condenando-nos ou absorvendo-nos mas a revelação geral e a consciência se mostram insuficientes diante da pecaminosidade do homem e é por isso Deus proveu a sua palavra inspirada para que houvesse uma comunicação direta para com o intelecto humano quarto subtópico por que a revelação natural não é suficiente a revelação natural tem efetivamente um alcance limitado para apresentar Deus aos homens Deus 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 criou o mundo não apenas para nos proporcionar prazer por meio de sua beleza e nos sustentar por meio de seus recursos mas também para servir a um propósito moral significativo tudo que Deus criou foi projetado para nos confrontar com a existência e a natureza de Deus e ao fazê-lo confrontar nossas ilusões de autonomia e autossuficiência o ciclo das estações aponta para a sabedoria e fidelidade o fato de todos nós vermos a beleza da criação e sermos aquecidos pelo sol e banhados por sua chuva nos mostra seu amor e misericórdia as tempestades trovejantes com queda de raios e ventos violentos apontam para a imensidão de seu poder mas Deus em sua sabedoria sabia que a revelação sabia que a revelação geral da criação a qual nos confronta com sua existência e glória não poderia nos transmitir o tipo de conhecimento dele mesmo o conhecimento necessário de nós mesmo uma compreensão do significado e do propósito da vida e uma consciência do desastre causado pelo pecado e da condição caída do mundo ao nosso redor que pudesse nos salvar de nós mesmo nos mover em direção a ele por sua graça redentora e nos conceder um plano de como deveríamos portar viver como filhos dessa mesma graça e assim Deus deu-nos a maravilhosa e surpreendente dádiva de sua palavra segundo tópico ideias acerca da pessoa de Deus primeiro subtópico ateísmo na história da humanidade é possível ver que há uma divisão entre as pessoas que creem que Deus existe e que criou todas as coisas e há as pessoas que não acreditam na existência do Senhor e no seu poder a esse último grupo denominamos ateus pessoas que discordam em seus pensamentos e ações da existência de um ser poderoso e supremo que fez todas as coisas e que intervém na história essa ideia de que não há um Deus não é recente há milhares de anos em salmos de número 53 verso 1 já advertia disse o Nécio no seu coração não há Deus a negação acerca da existência de Deus começa no íntimo do homem de maneira velada com a ideia da ausência divina como a semente que está em germinação a palavra de Deus não diz que essa negação é exteriorizada de forma imediata mas disse que ela começa no coração entre os pensamentos do homem o fruto dessa negação intelectual alcança as ações da pessoa o que é demonstrado pelo salmista no mesmo versículo tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade há uma séria conexão entre a crença na não existência de Deus e as ações que conduzem o homem a praticar atos abomináveis a bíblia afirma que a negação à existência de Deus tem resultados bem práticos Geisler comenta que enquanto o politeísmo dominou grande parte do pensamento grego antigo e o teísmo dominou a posição medieval o ateísmo floresceu no mundo moderno é claro que nem todos que não tem fé em um ser divino querem ser chamado de ateus alguns preferem a atribuição positiva humanistas outros talvez sejam mais bem descritos como materialistas mas todos são não teístas e a maioria é antiteísta ao contrário do teísta que acredita que Deus existe além e no mundo e do panteísta que acredita que Deus é o mundo o ateu acredita que não há Deus neste mundo e nem no além só existe um universo ou cosmo e nada mais em geral há tipos diferentes de ateísmo o ateísmo tradicional metafísico afirma que nunca houve não há e jamais haverá um Deus o ateísmo conceitual acredita que há um Deus mas ele está escondido da nossa visão obscurecido pelas nossas construções conceituais finalmente ateus práticos confessam que Deus existe mas acreditam que devem viver como se ele não existisse outro aspecto do ateísmo é a negação da criação se Deus não existe então tudo que vemos surgiu do acaso e não com a intencionalidade esse pensamento tem achado guarida entre as pessoas que aceitam a teoria da evolução como sendo uma lei e entre aqueles que acreditam que tudo o que existe é simplesmente matéria para tais pensadores Gênesis capítulo primeiro e capítulo dois são meras mitologias e não fatos Matthew Henry pregador e teólogo do século dezoito reforçando a veracidade dos dois primeiros capítulos de Gênesis comentou que o modo pelo qual essa obra foi realizada Deus criou isto é fez do nada não havia nenhuma matéria pré-existente a partir da qual o mundo foi produzido os peixes e as aves foram certamente produzidos a partir das águas e os animais e os homens da terra mas essa terra e essas águas foram feitas do nada pelo poder comum da natureza é impossível que algo seja feito do nada nenhum artifício pode trabalhar a menos que ele tenha com que trabalhar mas pelo poder infinito de Deus não só é possível que algo seja feito do nada o Deus da natureza não está sujeito às leis da natureza mas na criação é impossível que ocorra o contrário porque nada é mais desrespeitoso para a honra da mente eterna do que duvidar de sua onipotência assim a excelência do poder pertence a Deus como também toda a honra e toda a glória quando esta obra foi produzida no princípio isto é no início do tempo quando este relógio foi colocado para funcionar pela primeira vez o tempo começou com a produção destes seres que são medidos pelo tempo antes do início do tempo não havia nada além daquele ser infinito que habita a eternidade se perguntássemos porque Deus não fez o mundo antes apenas escureceríamos o conselho com palavras sem conhecimento pois como poderia haver cedo ou tarde na eternidade e ele o fez no início do tempo de acordo com seus conselhos eternos antes de todo o tempo os rabinos judeus tem um ditado que diz que houve sete coisas que Deus criou antes do mundo que tem apenas o propósito de expressar a excelência delas a lei o arrependimento o paraíso o inferno o trono da glória a casa do santuário e o nome do messias mas para nós é suficiente dizer no princípio era o verbo João capítulo primeiro versículo primeiro aprendamos com isso primeiro que o ateísmo é loucura e os ateus são os maiores loucos da natureza porque eles veem que há um mundo que não poderia se fazer sozinho e no entanto não reconhece que há um Deus que o fez sem dúvida alguma eles não tem desculpa mas o Deus deste mundo cegou as suas mentes segundo que Deus é o Senhor soberano de todos por um direito incontestável se ele é o criador sem dúvida ele é o dono o proprietário dos seus o proprietário dos céus e da terra terceiro que com Deus todas as coisas são possíveis portanto feliz é o povo que o tem por seu Deus e cuja ajuda e esperança esperam de seu nome Salmos 121 verso 2 e 124 verso 8 quarto que o Deus a quem servimos é digno de glória e louvor e é exaltado exaltado acima de tudo e de todos Enemias capítulo 9 versículo 5 6 diz se ele fez o mundo não precisa dos nossos serviços nem pode ser beneficiado por eles atos capítulo 17 versículo 24 e 25 mesmo assim ele os requer e merece o nosso louvor apocalipse capítulo 4 versículo 11 se todas as coisas são dele tudo deve ser para ele segundo subtópico panteísmo o panteísmo é a visão que mostra Deus como sendo participante de sua obra criada para os panteístas Deus é tudo e tudo é Deus mas aqui reside um problema a Bíblia diz que Deus fez todas as coisas ela também diz que o Deus criador se utiliza de sua criação para mostrar um pouco do seu poder os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos salmos 19 verso 1 o salmista deixa claro que a criação e o seu criador possuem uma conexão mas não se misturam da mesma forma que uma pintura não é o pintor e sim a obra dele diferente do ateu o panteísta acredita que Deus se misturou com a sua criação e dessa forma os elementos da natureza e do universo são Deus também a criação tem sua importância dentro do plano de Deus e isso é inegável mas Deus não se mistura com a sua criação terceiro subtópico deísmo o deísmo se baseia na perspectiva de que Deus criou todas as coisas sendo portanto um Deus todo poderoso entretanto esse Deus limitou-se a criar o mundo e os homens mas não interfere na história da humanidade deixando portanto os homens viverem a sua própria sorte de acordo com o seu próprio entendimento a partir dessa visão os homens têm liberdade para fazer o que desejarem pois para eles Deus não intervirá na história nem na com a sua criação já bastaria a ele ter criado o mundo e os homens é como se ele fosse um pai ausente que gerou um filho mas deixa o viver como desejar com autonomia para tornar suas decisões nem se importa com a eternidade Norman Geisler comenta que o deísmo cresceu nos séculos 16 a 18 mas começou a morrer no século 19 o deísmo cresceu na Europa especialmente na França e Inglaterra e no final do século 18 na América todos os deístas concordam que há um Deus que criou o mundo todos os deístas concordam que Deus não intervém no mundo mediante ações sobrenaturais mas nem todos os deístas concordam quanto a preocupação de Deus com o mundo e a existência da vida após a morte para os seres humanos Geisler traz mais o que ele chama de classificação entre os deístas com base nessas diferenças quatro tipos de deísmo são distinguíveis os quatro variam da preocupação mínima por parte de Deus até a preocupação máxima com o mundo mas sem intervenção sobrenatural o Deus sem preocupação o primeiro tipo de deísmo foi em parte de origem francesa de acordo com essa visão Deus não se preocupa em governar o mundo que fez criou o mundo e o estabeleceu mas não tem consideração pelo que vem acontecendo com ele depois disso o Deus sem preocupação moral na segunda forma de deísmo Deus se preocupa com os acontecimentos do mundo mas não com as ações morais dos seres humanos o homem pode agir correto ou incorretamente justa ou injustamente moral ou imoralmente Deus não se preocupa com isso o Deus com preocupação moral com esta vida o terceiro tipo de deísmo afirma que Deus governa o mundo e se preocupa com a atividade moral dos seres humanos na verdade existe obediência a lei moral que estabeleceu na natureza mas não há futuro depois da morte Deus com preocupação moral com esta vida e a próxima o quarto tipo de deísmo afirma que Deus regula o mundo exige obediência a lei moral baseada na natureza e preparou uma vida após a morte com recompensas para os bons e castigos para os maus essa visão era comum entre os deístas ingleses e americanos os deístas portanto acreditam em Deus e no seu poder de criação mas se negam a crer que ele intervenha de modo sobrenatural no mundo que criou quarto subtópico o teísmo o teísmo é a perspectiva de que Deus existe criou todas as coisas e que se envolve diretamente em sua criação enquanto no teísmo Deus não intervém em nada no teísmo Deus está presente atuando de forma direta na história da humanidade revelando sua vontade e zelando pela sua criação o teísmo rejeita o panteísmo por esse tentar unir a criatura com o criador fazendo dos dois um rejeita também o deísmo pois Deus é presente na história da humanidade intervém nela e rejeita o ateísmo pois entende que Deus existe e sua existência pode ser comprovada de diversas formas conforme Geisler as principais proposições do teísmo são Deus existe além e dentro do mundo o teísmo afirma a imanência e a transcendência de Deus Deus existe além e independente do mundo mas governa todas as partes do mundo como causa sustentadora o mundo foi criado por Deus e é conservado por ele o mundo foi criado ex nilo o mundo não é eterno foi criado pelo decreto de Deus sua existência é totalmente condigente e dependente o universo não foi criado a partir de matéria preexistente ex-matéria como no dualismo ou materialismo nem feito da essência de Deus ex-del como no panteísmo ele foi criado por Deus mas a partir do nada milagres são possíveis apesar de operar seu universo de forma regular e ordenada pelas leis da natureza Deus transcede essas leis a natureza não é tudo há uma esfera sobrenatural esse sobrenatural pode invadir a esfera natural o criador soberano não pode ser trancado do lado de fora de sua criação apesar de Deus normalmente agir de forma regular ocasionalmente intervém de forma direta essa invasão ocasional da natureza pelo sobrenatural é chamada de milagres as pessoas são feitas a imagem de Deus o teísmo acredita na criação da humanidade a imagem de Deus isso significa que o homem tem liberdade livre arbítrio e dignidade que devem ser tratadas com o maior respeito há uma lei moral como o Deus teísta é um ser moral e como a humanidade foi criada a sua imagem e a consequência moral do teísmo é que o dever supremo das pessoas é obedecer a lei moral essa lei tem autoridade absoluta já que vem de Deus ela está acima de quaisquer lei humana é prescritiva não apenas descritiva como são as leis da natureza terceiro tópico Deus de amor e de justiça primeiro subtópico o amor de Deus a bíblia mostra a bondade de Deus para com a humanidade em João capítulo 3 versículo 16 João nos mostra que o pai proveu em Jesus a maior demonstração de amor possível de ser expressa de entregar seu próprio filho para morrer pelos seus inimigos apesar de a humanidade ter sido alcançada pelo pecado e suas consequências Deus trouxe a salvação revelando-se a si mesmo através da história de Israel como que ele povo que ele separou para apresentar ao mundo o Senhor Jesus Cristo há quem acredite que o amor de Deus é maior do que qualquer outra coisa na estrada dessa na estrada dessa premissa essas pessoas imaginam que Deus é somente amor e se esquecem de que ele também é um Deus justo e que a justiça divina é um dos atributos de Deus da mesma forma que o amor o é segundo subtópico a justiça de Deus uma verdade com a qual precisamos lidar é que Deus é amor mas também preza pela justiça a palavra justiça traz a ideia de dar a cada um aquilo que lhe é devido conforme Romanos capítulo 2 versículo 6 em sua justiça Deus recompensará cada um segundo as suas obras em sua sabedoria e santidade Deus não apenas atribui Deus não pode atribuir inocência a alguém que pratica a maldade e quem é mal e que é mal inocentará a pessoa que cometeu um pecado que desafiou os mandamentos divinos não faz parte da natureza divina pois tais ações implicam a retribuição se uma pessoa faz o mal ela receberá como recompensa uma pena pela sua ação essa é a definição de justiça diferente dos homens que são injustos e tentam praticar coisas pelas quais responderão nesta vida e na eternidade Deus sempre julga de forma correta todas as pessoas desejam que um dia se precisarem a justiça esteja ao seu lado mas a verdade é que em tese a justiça exige para que possa punir quem fez o mal e recompensar quem trilhou caminhos que a lei orientou então lei e justiça andariam juntas a lei seria a base para se estipular uma justiça pois a lei precisa indicar o que é uma ação tida por certa dentro de uma sociedade e assim fazendo estabelece um padrão do que é justo ou não a lei de Deus no aspecto espiritual é que determina o que é o certo e o errado é preciso notar que o amor de Deus é manifesto em João capítulo 3 versículo 16 quando ele por amor envia seu filho para nos salvar mas é preciso pontuar que essa salvação é necessária para que se cumpra a justiça de Deus terceiro subtópico a graça de Deus quando quando falamos de graça estamos nos referindo a um favor que recebemos mas que não merecemos um ato de generosidade em sua soberania Deus Deus estabeleceu as regras que seriam o patamar para nos relacionarmos com ele esse relacionamento não seria pelas obras pois estas seriam diferentes umas das outras da mesma forma que nós somos diferentes uns dos outros ele estabeleceu a graça uma demonstração de misericórdia para com os transgressores enquanto os homens tentam se achegar a Deus por meio de suas obras Deus nos oferece a sua graça para que nos aproximemos dele conclusão tratar acerca da pessoa de Deus é um grande desafio para os que não creem na inspiração das escrituras pois para os que creem o desafio é apresentar essas verdades conforme as escrituras diante das diversas opções de classificar Deus e sua existência a Bíblia Sagrada mostra claramente que não estamos sozinhos que o Senhor existe e que é pela fé que podemos nos achegar a ele ora sem fé é impossível agradar-lhe porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam Hebreus capítulo 11 versículo 6 voltando para a conclusão aliás voltando para a lição a conclusão nos diz assim diante das diversas opções de classificar Deus e sua existência a Bíblia Sagrada mostra claramente que não estamos sozinhos que o Senhor existe e que é pela fé que podemos nos achegar a ele ora sem fé é impossível agradar-lhe porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam Hebreus capítulo 11 versículo 6 mesmo diante das nossas limitações para compreender de forma completa a revelação divina podemos crer pela fé no Deus vivo e verdadeiro então meus irmãos isso aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens editado pela editora CPAD lição de número 2 que trouxe o título a realidade do Deus da Bíblia na próxima semana se o Senhor Jesus nos permitir regressaremos aqui novamente para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens lição de número 3 que vai estar trazendo o título a realidade bíblica do pecado que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo querendo o Senhor Jesus